Senhor, perdona-me, Senhor! Mariana Mariana del Barrio, Dona Flores Mariana! Se eu pudesse lembrar de mais coisas... Se conseguisse me lembrar de mais coisas... Vem, Marta Laura, rápido! Perlin está com muita dor na barriga. Eu vou lá. O que é que você tem? Onde é que dói? Minha barriga está doendo. Está doendo muito. O que foi? Dá para ouvir os gritos em toda casa? Perlin está com dor na barriga. Certamente por sua culpa. Deve ter dado alguma porcaria para ela comer no parque. Daniel vai se zangar. Esse não é o momento de procurar quem é o culpado. Agora está na hora de levar essa menina para uma clínica. Vem, minha linda. Calma. Calma, calma. Vai ficar até hoje, sua truça. Por favor, cuide muito bem do meu filho Vera Cruz. Não se preocupe, doutor. Eu vou ver se tem notícias sobre o paradeiro de Maria e volto logo. Para ver como está a gripe. Estaremos esperando aqui. Quer me ajudar, por favor? A menina precisa de um médico, por favor. Me ajuda aqui. Maria, é você. Mas quem é você? Como? Não está me reconhecendo. Não está se lembrando de mim? Você perdeu a memória? Não, mas... Espera aí. O importante é essa menina. Tem que ser atendida o quanto antes por um médico. Me ajuda aqui. Como? A perninha é doente? Sim, Daniel. E foi culpa da Martha Lauren. O que a perninha tem? Por que está tão pálida? Esperem lá fora, por favor. Informaremos qual é o estado dela. Maria. Não sei como estou feliz por encontrar você. Estivemos... Espera aí. Quem? Quem é você? Você não está me reconhecendo? Por favor. Coitada dela. Você deve ter sofrido muito por ter perdido a memória. O que você tem em seu ventre não é o... O que você tem em seu ventre não é? Me larga, não me toque! Maria. Você é mau. Você é uma pessoa muito má. Maria. Maria! 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 O que foi, papai? Nós o vimos correndo pelo corredor. Quem era essa mulher que o senhor perseguia? A gente não conseguiu ver a cara dela. Era... era sua mãe, Nancy. Sua mãe que perdeu a memória. Eu tenho certeza de que Perlinha ficou doente por causa dessa intrusa que você trouxe pra cá. Mas onde estão? Pra onde foram Marta Laura e minha filha? Carlinhos já se acalmou e parou de chorar. Você sabe pra onde Marta Laura levou Perla? Não, eu não sei, doutor. Mansão da família Dela Vega. Carlota, por favor, avise minha mãe e meu pai que já encontrei a Maria. Eu tenho tanta vontade de ver a minha mãe. Todos desejamos vê-la, filha. Mas não sabemos onde está. É, mas pelo menos sabemos que ela está viva. Notícias de última hora. Uma notícia recém saída do forno. O que foi, Carlota? Eu não espero mais. Eu vou à delegacia denunciar o desaparecimento de Marta Laura e Perla. Talvez essa mulher, Marta Laura, não fosse desmemoriada. E na realidade, uma sequestradora que só entrou nesta casa pra roubar os seus filhos. Me ajuda, Daniel. Por favor, me ajuda. Tem um homem que quer me fazer muito mal. Eu vi. É um homem que... Eu tenho muito medo. Me ajuda, por favor. Muito obrigada, Natália. Terminem de contar o que aconteceu, Marta Laura. Eu levei... Levei a Perlinha à clínica porque estava com dor no estômago. E lá eu encontrei um homem que disse que me conhecia. Mas eu senti muito medo. Senti que era alguém que tinha feito muito mal a mim. Eu saí correndo. E deixou a menina abandonada na clínica. Mas que espécie de louca você é? Por favor, calhe a boca, Cecília. Está bem, Marta Laura. Acalme-se. Esse homem já está bem longe. E não vai te fazer mal nenhum. Agora me diga... Em que clínica está minha filha? Para eu ir buscá-la. É uma que... Que fica bem perto. Mas, por favor, Daniel. Não quero que aquele homem saiba que eu estou aqui. Quero pedir a você que esse homem não faça mais mal a mim, por favor. Por favor. Que maneira é essa de entrar sem bater? Uma porta não pode me deter, dona Vitória. Termine logo de falar. Apareceu a Maria do Bairro. O senhor e os Fernando a encontrou. E onde está? O meu pai vai trazê-la para cá? Não, não, não vai. A dona Maria do Bairro acabou escapando. Mas como assim escapou? Explique-se, Carlota. É que agora não podemos mais chamá-la de Maria do Bairro. Agora temos que chamá-la de... Maria sem memória. Porque a pobrezinha não lembra quem é. Papai, você veio me buscar. Claro que sim. Não era nada grave. Provavelmente a sua filha, por acidente, ingeriu um purgante, Dr. Daniel. Um purgante? Sim, mas eu já disse que não foi nada. Toma. Muito obrigado. 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 Espere. Falou comigo? Com o senhor mesmo. Essa menina é sua filha? Sim. Minha filha, Perrinha. É a mesma menina que estava com a Maria. Onde ela está? Onde está a Maria? Quem será aquele homem que eu vi na clínica? Por que eu senti medo? Por que alguma coisa me dizia que era mal? Por que uma voz interior gritava para eu sair de perto dele? O senhor sabe onde ela está. O senhor sabe onde está a Maria e vai me dizer agora mesmo. Por favor, Daniel. Não quero que a senhora se abençoe. Eu estou pedindo que não deixe esse homem me fazer mais mal. Por que ficou calado? Por que não diz onde está a Maria? Não sei de quem está falando. Por que está mentindo? Vi a Maria chegar com essa mesma menina nos braços. Queira ou não, vai ter que me dizer onde está a Maria. Está morrendo. Está morrendo. Agora é verdade. A gripe vai bater as botas. Venha comigo. O que disse? Que a mãe costiça do Nandinho está cada vez pior. Venha, venha. Que o seu filho Nandinho precisa do senhor. Perlinha. Está melhorzinha da barriga. Perlinha. Vá com a vovó para o quarto. Claro, papai. Vá com a vovó para o homem que eu disse que tenho medo. Sim, eu vi. E perguntou por você. Você não disse que eu sou... Eu não disse nada. Foi ele. Quem me disse que você se chama Maria. Maria? Maria? Meu nome? Meu nome é Maria? Sim. Maria. Me diga. Não parou para pensar que esse homem de quem você tem medo pode ser um parente. Talvez um irmão. Um primo. Ou marido. Não parou para pensar que esse homem de quem você tem medo pode ser um parente de quem você tem medo 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 de quem você